Vamos viajar, né Neto? Nós ainda não, nós ainda não. Vamos viajar, a Ana daqui 5 anos vai poder viajar com duzentão, Ana. Ai, que maravilha, vai pegar um daqui pra Limeira, né? Olha que proposta legal, gente, ó. Aposentados podem comprar passagem aérea por até 200 reais. Gente, viabilizando uma realidade que até pouco tempo atrás não existia. O salário do aposentado, da grande parte dos aposentados, é pra comida, moradia e, por vezes, remédios. Não só pra mais nada, né? Então, enquanto o nosso salário de aposentado não é digno nesse país, né? Um salário comparado a um salário de um aposentado na Europa, que é muito diferente, né? Enquanto isso não acontece, projetos como esse é muito bem-vindo. Porque o aposentado, ele tem mais que viajar mesmo. É, viajar, o que a vida nos propõe, conhecer lugares, conhecer pessoas, né? E olha, é um projeto muito legal. Então, pra você que é aposentado, pra você que é aposentado, você pode desufruir. É direito. Presta atenção na matéria, vai lá. Viajar é um dos prazeres de Maria Ribeiro. Aposentada e aos 66 anos, ela tem condição de aproveitar as oportunidades. Eu prefiro viajar do que ficar comprando coisas, porque a gente acumula muita coisa, né? E nas viagens eu não costumo comprar tanto, não sou muito compradeira, não. Eu sou mais de conhecer os lugares, de passeios. Com o novo programa Voa Brasil, o governo federal estima que um milhão e meio de brasileiros terão acesso a viagens aéreas. A proposta é disponibilizar, por até 200 reais, passagens que geralmente não são vendidas. Neste primeiro momento, o foco do programa serão os aposentados pelo INSS, que não tenham viajado nos últimos 12 meses, independentemente da faixa de renda. Cerca de 10% da nossa sociedade são pessoas que têm mais de 65 anos, porém, isso não se traduz nos assentos, nas ocupações de aeronaves do Brasil. Apenas 2% da ocupação das aeronaves brasileiras são com passageiros que têm mais de 65 anos. Então, nós fizemos esse cruzamento de informações e queremos fazer com que os idosos possam viajar mais. Gente, parabéns, então. Então, todos os aposentados podem usufruir desse projeto. Não importa a questão econômica, né? Mas tem que ser aposentado pelo INSS. E não ter viajado há pelo menos 12 meses, né? Isso, exato. Há 12 meses. Se você não viajou 12 meses, vai poder viajar. Agora que a minha sogra nem desmancha mais a mala. Não pode nem desmontar a mala, vai comer a mala. É verdade, Neto. Agora vai aproveitar mesmo. A minha sogra viaja, vai pra casa de todo mundo, velho. Vai viajar lá pra... Vigou no domingo, falou, quero ir pra onde ela queria ir, pro domingo. Quero viajar no domingo. Foi pra domingo. Pindamonhangaba. Não, Itapetininga. Quase pra Indamonhangaba. E Itapetininga. Vê que ela vai, vai ser Curitiba. Ó, e foi mesmo, rapaz. Vai pra Curitiba. Até as 40 lá em Curitiba. Pegou o buzão e foi embora. Não tem essa não, Ana. Você tem que ser uma aposentada daqui a 5 anos, que nem a minha sogra. Viajar. Entendeu? Pode ser... Ficar aí. É a minha meta, né? Fala pra sua mãe. Fala pra rainha, Botucatu, que agora pode ir de avião. Precisa mais ir de charrete. Pode ir de avião. O quê? Tem medo. Adora avião? Adora. Rainha adora avião. Ah, imagino. Logo, logo vai ter pra barco também. Iate. Iate não, é. Como é que chama? Transatlântico. Navio, navio. Cruzeiro. Cruzeiro. Nossa, que legal. Você não vai encontrar mais ninguém na rua, né? Porque os aposentados vão tudo viajar, rapaz. Deus te ouve. Projeto legal. Parabéns.